E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Hydron e antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal e claro, se você estiver inscrito, deixa seu like se não estiver inscrito, inscreva-se porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza pessoal? Vamos lá, estamos de volta aqui nessa super máquina, está funcionando, certo? Está perfeita, mas só tem um porém, o jogo atualizou e tem muitas coisas diferentes que a gente precisa saber para poder voltar a trabalhar bem com Hydron e. Vou lhe dar um exemplo para vocês, essa máquina agora, o compressor, não aciona mais manualmente, aparentemente ela aciona manualmente, só tem um porém, ela não está funcionando aqui, eu não sei porquê, vai ter que tentar entender porquê, certo? Então eu vou tirar esses cristais todos daqui e nós vamos ver o que foi que mudou com o novo conteúdo que é a atualização da fazenda, da plantação agora. Então temos mecânicas diferentes, tem veículos diferentes também, tem cidadões que a gente vai encontrar agora pelo mapa, então tem coisa legal vindo aí que a gente pode começar. O Arthur não está gravando comigo agora, porque eu estou preparando para finalizar os vídeos de férias, tá galera? Então eu estou adiantando isso aqui o mais rápido possível para poder deixar vocês aí essas próximas duas semanas aí, né? Efetivamente quando começar a passar os vídeos de férias, para deixar vocês com vídeos, tá? Deixa eu procurar, acho que o Serroto está lá em cima na nossa torre de dinheiro, quem estava cortando as barras de ouro na torre da ostentação, quem lembra da torre da ostentação? Tem um tempinho já, né? Bom, eu não vou ligar essa máquina agora, porque se eu ligar, vai dar ruim, vai dar ruim, tá galera? Então eu não vou ligar agora. Primeiro tem que tentar entender como é que isso funciona. Isso aqui é o martelo do ferreiro, é o martelo do ferreiro, eu preciso do martelo que solta as coisas, que prende as coisas no caso, né? A questão é lembrar onde está esse estudo, galera. Uma coisa que mudou também, galera, vamos voltar para o menu rapidinho? Temos mais personalizações para os personagens agora, ó. Esse é o nosso, nós temos agora, é, é, pode mudar o sexo da personagem, tá vendo aí? Tem mais cabelo, se quiser botar cabelo, tá vendo aí? Tem camiseta diferente agora, é? Hehehe! Ó que legal? É, gostei, gostei dessa daqui. Vamos deixar essa daqui. Certo. Só que eu preciso encontrar o porreto, poder soltar isso daqui. Pode ser que esteja lá embaixo na mina também, né? Picareta. Mano, isso aqui que a gente fez foi uma loucura, viu galera? Ó, tem ferramenta espalhada por todo lugar. Mas isso aqui que a gente fez foi uma loucura, galera, mas ficou bom, viu? Vamos, vamos voltar para casa. Vamos comprar uma nova. Eu, sinceramente, eu não vou, eu não vou achar aqui não. É bom que a gente aproveita e vê as coisas novas, tá? Vai ter veículo novo também. Aliás, eu não vou nem levar esse caminhão, porque a gente vai olhar já os veículos novos também. Só preciso encontrar o dinheiro. Mais uma pergunta que precisa ser respondida. Cadê o nosso dinheiro? Eu não faço ideia de onde é que pode estar. Ai, ai. Bora fazer algo para vender aqui? E com certeza a gente vai conseguir um bom dinheiro. Deixa eu ver aqui, ó. 144 mil. Bota aqui. Bota aqui. Pronto. Vamos levar esse colar. A gente vai vender ele. Primeira coisa que eu quero fazer é na cidade que vende os veículos. Porque vai ter um veículo novo lá, que é um jipinho. Tá? Então vai dar um quadriciclo. Que, qual é o bom dele? Velocidade. Ele é rápido. Então vamos pegar ele e dá para transportar coisas nele também. Pouquinho, mas dá para transportar. Então vamos levar a joia para a gente vender. Pode ser que a gente tenha quantos NPCs no caminho, tá? Os personagens não jogáveis. Aqui compra o quê? Aqui compra armas. Não tem ninguém aqui, por enquanto. Opa! Temos NPCs aqui. Mi Paklang. Ele também é Paklang. Esses são os donos da sucadaria. Legal. Oh! Olá, tudo bem? Os irmãos pra cama são meio os parrudos. E você? Você tá aí pra comprar água? Não sei que você me rouba. Eu tô com um tesouro na mão, trazendo que eu vou te roubar. Sai fora, meu irmão. Oxi. Não gostou desse cara, não. Tô com um colar super caro na mão pra vender. Que eu acabei de fazer, trazendo que eu vou roubar ele. Sai fora, meu irmão. Oxi. Acho que aqui é a joalheria, mas ele tá pagando porcaria. Então vamos entregar no joalheiro mesmo. Pronto, vamos ser felizes. Aqui também tem, ó. Um pouco de lógica e tudo é possível. É, exatamente, filho. E aí, meu brother? Opa! E aí, cara? Beleza? Sozinho no cemitério. Tá meio estranho, meu brother. Tá meio estranho. E você? Tudo bem? Ok. Ah, cara, ele tá de boa da vida. Ó, joalheiro. E aí, cara? Carvar mais fundo vai te dar recursos melhores. Legal, dicas. Quero vender isso aqui. Quanto é que você me paga? Dois milhões? Obrigado. Tu é rico, meu brother. Tu é rico, hein? Tu tem dinheiro, hein? Valeu aí, ó. Pode ser bilhão, mas você precisa de uma boa visão pra dar o valor certo. Exatamente. Ah. A gente vende sopa pra ele. Na mercearia. Legal, legal, legal. Isso faz parte da atualização. De... Isso faz parte da atualização, galera. De fazendeiro. E aí, tudo bem? Eu tenho a mercadoria, se você tiver dinheiro. Só caramelo torta, meu brother. Sua cara é meio torta, mas tá ok. E aí? E aí, amigo? Ah, ele se fica andando por aí. Legal. E você? Ah, o dinheiro aqui. Achei o dinheiro da gente. Ou pelo menos um pedaço dele, né? Boa. Aqui, por enquanto, nada novo, aparentemente. Veículos. Aqui, ó. Cadê os veículos? Aqui na frente. Veículo aqui na frente. Agora, galera, estamos falando. Os tratores, tá vendo? Ó, é o trator que plana terreno. Tá vendo, ó? O rolo compressor, o Hydro Roller. Legal. E o... Jipinho aqui, ó. Hydro Quadra. Show. Claro, com certeza eu quero. Vamos brincar com esse aqui primeiro. Ah, então bota aqui, ó. Dá pra transportar aqui em cima as coisas. Hehe. Tem buzininha. Ihuuu. Eita. Dá pra atropelar o coitado também. Desculpa aí, meu brother. Ah, tá tudo bem com ele. Hehe. Ok. Gostei, gostei. Vamos parar aqui rapidinho. Aqui, aqui tem o compressor. O compressor é melhor do que a gente. Cadê o compressor? Comprime gemas polidas. Só pode polir um tipo por vez. Inspira a lógica para ligar. Ah, ok. Então, por isso que mudou, galera. Por isso que mudou. Compressor de gema lógica. Então, agora o compressor de gema... Ele é... Lógico. Tem que botar essa alavanca pra poder funcionar. A questão é... Tem que dividir as gemas agora. Não dá pra botar uma gema só. Misturar as gemas como a gente tava fazendo. Com o compressor antigo. Então, tudo faz sentido agora. Tá? Mas eu vou ter que vir aqui com o caminhão pra poder... É... Comprar vários, né? Que esse aqui é só mais pra transporte e coisa rápida. Legal. Vamos na vila que tava em construção. Você... Ah, desculpa aí, meu brother. O cara que veio lá na frente doido. Olha aí. Tem uma galera bem... Tem uma boa quantidade de gente espalhada por aí, né? E aí, cara? A sua barba é bonita, viu? E aí? Tudo bem? Vocês lembram que tem aquela vila em construção? Lá é o local da fazenda. Vamos dar uma olhada lá. Grangefield. Ok. Ó, nova vilazinha. Vamos parar aqui. Vamos lá. Quem é você? Tudo bem, meu filho? Ahn... Espátula. Cava e remove fundações para as sementes crescerem. Foi-se. Corta os vegetais. Certo. Semente de cenoura. Semente de tomate. Certo. Triturador de sementes. Esmaga vegetais para criar pacotes de sementes. Ok. Legal. Panela. Adicione água. Três vegetais. E aqui só pra fazer sopa. Legal. Faca de cozinha. Corta vegetais para refogá-los em sopa. Legal. Fogão. Coloque no chão para usar. Aquece as panelas. Legal. E pote de sopa vazio. Legal. Certo. Temos que vir muito aqui. Isso aqui é... Gaste seus tokens aqui. Tá. Então... Com a venda de comida, você ganha tokens. Tá. E com esses tokens, a gente pode comprar outras coisas. Por exemplo... É... Vazo de planta. Cesta de vegetais. Guarda vegetais para coisar sementes. Um pote portátil para vender sempre para plantar. Legal. Caixa de sementes. Pode ser sentido com a quatro vezes água para regar vegetais. Ah... Com o token dá para comprar outros tipos de sementes. Você precisa plantar para poder fazer sementes diferentes. Comprime vegetais cortados. Mas só recebe um único e precisa de água. Isso aqui precisa de água, galera. Fazer o cuscano em cima de... Ah, não. Ele recebe água por trás. Tá. Corta vegetal numa esteira. Tá vendo aí? Gancho irrigador. Ah... Legal. Muitas sementes, ó. Isso aqui é tudo estética. Coloca num vaso para crescer. Hum... Tô gostando, galera. Tô gostando. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Aqui deve ser as plantinhas como crescendo, ó. Quando você faz o arado, né? Tem mais gente vendendo coisa aqui? Tem sim. E aí, senhor. Tá bom? Esse aqui usa token também, ó. Ah... Então para fazer uma estufa... Tem que gastar dinheiro de token. Legal. Uma colhedora. Que legal, velho. Ele corta e replanta sementes. Que show de bola, velho. Três veículos diferentes. Mecearia aqui para vender essas sopas. Gostei. Gostei. Vamos dar uma voltinha aqui. Vamos botar algumas coisas aqui no nosso carro. Dá para a gente levar algumas coisas para casa para a gente testar essa parte da plantação. Agora, a parte de automação, eu gasto token, né? Ou seja, para automatizar, tem que começar trabalhando na mão. Tem que começar trabalhando na mão, galera. Vamos levar isso. Isso aqui é só uma semente, eu acho. 310. Cara, semente, viu, moça? Esmaga vegetais para criar pacotes de sementes. Ok. Não sei se eu vou conseguir levar isso tudo não, mas vamos tentar. Faca. Pazinha. Foice para colher. Panela para fazer a sopa. Fogão. Pote de sopa. Pronto. Para começar. Eu devia ter vindo para cá com o meu veículo bom. Definitivamente eu não vou conseguir levar isso aqui não. Tá. Vamos levar primeiro a produção de semente, que é o que a gente vai precisar ampliar bastante. Depois eu vou buscar o resto. Não vou conseguir levar meu dinheiro. É, eu tenho que voltar para cá com o caminhão para poder transportar mais coisa, galera. Para poder comprar caixas de semente, por exemplo. E consertar a questão da nossa esteira. Que nossa produção está parada por causa do negócio que não tem esteira. Mas é muito rápido esse carrinho. Bom demais, velho. Para fazer uma viagem rápida na cidade. Tipo, ah, vai lá e pega uma caixa de X. Pô, muito bom, velho. Segura, pio. Gostei, velho. Bom demais, velho. Vamos parar aqui. Você vem para cá. Você vem para cá. Você vem para cá. Meu dinheirinho. Tchananã. 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 Eu acho que não tem restrição. Bom, deixa eu plantar perto da água. Aqui a gente bota as sementes. Está vendo, galera? Ok. É um pacote. É um pacote por buraquinho. Então é uma semente só que tem ali. Caramba, velho. É ok. Vamos deixar isso aqui por enquanto. Isso aqui precisa de água para funcionar. O triturador. Eu tenho certeza que eu preciso botar água aqui. Eu consigo tirar a semente? Deixa eu ver. Cadê a foice? Pronto. Vou botar aqui. Que eu consigo arrancar fora isso aqui. Arrancar fora isso aqui. E colocar um T para cair água ali. Só que eu preciso... Bom, não sei se está irrigando. Quero acreditar que está. Quero acreditar que está. Vamos pegar nosso caminhão. E vamos trazer material que a gente precisa para poder consertar isso daqui. Como é que a gente vai consertar? Muito simples. A gente vai ter que fazer... Primeiro pegar um para cada gema. Ou seja, nós temos quatro gemas. Temos que fazer separadores de gemas também. Tá? Para botar aqui e separar as gemas. Vai dar. É ok. E tem que aplicar a lógica. Tá. Vamos pegar o caminhão e vamos lá. Tem que comprar o martelo também. Como tem um triturador de fruta, de plantas e sementes. Talvez a gente não precise... Ficar comprando tanta semente assim. Talvez a gente consiga fazer um pouco mais de semente com apenas um objeto. Com apenas um legume, por exemplo. Ou uma verdura. Show. Vamos comprar uma caixa dessa daqui. Dessa básica. Não precisa mais do que isso aqui tudo aqui não. Tá bom. Pronto. Compressor de gema. Comprei. Vamos comprar agora. Ainda precisa de lógica também, né? A pergunta é... Eu posso fazer uma lógica só para todas? Diz a lógica que sim. Deve, deve funcionar desse jeito. Né? Um só para todas. Vamos ver como é que fica a arrumação para ver se isso é possível, né? Agora temos que comprar divisores. Isso aqui com certeza eu também não comprei muitas. Porque realmente não precisa. Então, mas... Compre o máximo que dá. Tá. Vamos levar só semente de cenoura só. Porque eu perdi uma das minhas caixas. Atualização, né, galera? Esse é um mod, né? Não sei se o mod está atualizado para a nova versão do jogo. Então, a gente está jogando possivelmente com o mod desatualizado. Esse carro daqui é tão rápido quanto o chipinho, viu? Nós temos um panelão agora. Dá para botar no chão? Sério? Não tem um lugar bom para botar, não? Pronto. Panelão, maluco. E um pote de comida que vai ficar aqui por enquanto. Bom. Primeira coisa que a gente vai fazer é ajeitar as coisas. E eu espero que eu tenha alguma caixa de lógica aqui guardada. Mas vamos arrumar primeiro aqui isso aqui para a gente poder ligar a esteira e voltar a fazer dinheiro. Porque a gente não está fazendo dinheiro, né? Primeiro vamos tentar entender como é que isso aqui funciona. A gente vai ter que botar as esteiras. Separadoras. Qual a orientação que eu comprei você? Uh, rapaz. Meu erro foi um acerto. Porque justamente eu quero que ele entre aqui, ó. Pronto, galera. Terminei de montar aqui. E já acionei a máquina novamente. O jogo até perde um FPS com isso. Ó. O nosso problema no momento está sendo isso aqui. Não é para acontecer esses problemas aqui, ó. Então talvez uma solução para isso seja Descer Isso um nível Para a gema cair do alto e não encostar Na bordinha. Isso é uma alternativa. Mas, ó. Perceba que depois que eu construí tudo Ele recebe Bonitinhas gemas, ó. E ele compacta automaticamente. A lógica, eu acredito, galera, é para você abrir As coisas para você tirar de dentro Eu não tenho muitos canos de lógica aqui A gente pode ir comprar alguns, né? Aqui assim, pronto. Então eu boto a curvinha aqui E a reta aqui Curvinha aqui Então quando eu ativar essa alavanca Isso daqui Isso daqui deve abrir Todos devem abrir Para a gente poder tirar a gema já com pressa de dentro Né? Tá. Bora pegar Dinheiro está aqui Dinheiro está aqui no caminhão ainda Tá. Vamos então comprar algumas caixas Pronto. Então agora eu venho aqui Se eu apertar aqui Todos estão abertos E eles não estão mais fazendo o ato de comprimir Tá vendo aí? Só que se eu liberar a lógica Eles vão ficar trabalhando e comprimindo As gemas Só que esse barulho é chato, né? Deveria ter esse barulho, não Prefiro deixar aberto Com esse barulho parar Depois eu comprimo Manualmente mesmo Mas bem, galera Conseguimos então consertar o sistema Né? De gemas Né? Deixou um pouquinho mais complexo A parte de mineração, né? A gente precisa separar agora As gemas por tipo Né? Mas faz sentido, né? Faz sentido, né? Ó Tá acontecendo com alguns outros também, ó Então isso aqui é mais uma razão, galera Pra gente descer um nível Mas bem Galera Espero que vocês tenham gostado O próximo episódio a gente vai focar agora Uh! Já tem coisa crescendo aqui já Um tomate inteiro Interessante Isso aqui Corta vegetais Tá, eu vou cortar fora Ah! Então tem que colher na mão Ah! Interessante E tem que molhar Tá vendo? Precisa molhar Deixa eu pegar Deixa eu pegar a bacia aqui Deixa eu ver Vamos testar É Precisa molhar A plantinha pra crescer, galera Você vai tentar botar Em meio de dois É Funcionou muito bem, né? Então A princípio Dá pra montar um sistema De irrigação básico Só que bem ruim Porque eu tenho certeza Que tem o mais eficiente Que suporta Mais Mais plantas Ao mesmo tempo Mas a princípio Dá pra fazer um sistema De irrigação básico Com Vários Caninhos em T Chovendo em cima A gente bota E fica caindo A gente pode fazer isso No próximo episódio Pra dar uma acelerada Nessa produção Né? Talvez tem que fazer bem alto Pra poder quando No futuro Passar com a colheitadora Por exemplo É algo a se estudar E continua acumulando Bom Vou arrumar isso aqui Mas galera Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima E até a próxima